A campanha faz parte das ações da instituição durante a Semana da Criança. Envolveu alunos de 3 a 5 anos de idade da educação infantil. Contou com a doação de brinquedos, roupas e calçados. O resultado surpreendeu. As crianças trouxeram de casa uma peça de roupa, um brinquedo, às vezes roupa que foi usada apenas uma vez. Teve brinquedo ainda lacrado, que elas não usam, não gostaram quando ganharam. E a gente despertou isso para que elas tivessem esse espírito de doar para crianças que realmente precisam. O objetivo da campanha de arrecadação é estimular o espírito de solidariedade entre as crianças. E olhe que elas mostram que já compreenderam o sentido de ajudar o próximo. Por que é importante ajudar outras crianças? Porque é para não ficar triste. Eu disse para dar um brinquedo para os meus amigos. O que você trouxe? Foi roupa e sapato. A instituição escolhida para receber as doações foi o Centro Educacional São Francisco de Assis. Irmã Enilda, que integra o quadro de voluntárias do centro, foi agradecer pessoalmente pela ajuda. Crianças de pelo menos 6 bairros da área vão ser beneficiadas com as doações. E lá a gente trabalha com crianças da periferia, a maioria é criança mesmo pobre, e que os pais não disponibilizam de dinheiro para também a gente fazer o desejo das crianças, com brinquedos e muitas vezes até também a necessidade do vestir. Através da campanha, os alunos aprenderam que é dividindo que se multiplica. E aí E aí